Esperante, como que foi o trabalho e o atendimento da Polícia Militar em relação ao homicídio em Guaiporã? Bom, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no estabelecimento comercial, um bar localizado na rodovia 323, né, PR 323, no distrito de Guaiporã. Onde, segundo informações ali anônimas, um indivíduo conhecido como Olá Ercinho, ele desceu de um veículo corola preto na frente do estabelecimento e efetou alguns disparos de arma de fogo em um outro indivíduo. No local, a Polícia Militar chegou e encontrou esse rapaz aí que foi alvejado, caído no chão. Na cintura dele foi possível verificar que ele estava portando um facão. Diante dos fatos, foi acionado ali o atendimento de socorro, o SAMU, que constatou o óbito. E daí todos os procedimentos de prática foram feitos aí, acionado criminalístico e todos os outros procedimentos cabíveis. E por parte da Polícia Militar, vocês têm mais informações, a motivação desse crime? A informação até esse momento era apenas essa, né, informações anônimas, sendo que era um indivíduo chamado Larcinho.